Olá pessoal, cá estamos nós, diretamente ao assunto, mas antes eu quero dizer pra você, se você é novo no canal, eu tenho 59 anos de idade, vou fazer 60 logo logo, pois é, eu estou novamente em bulking, 12.4% de gordura, 1,82m e o que acontece? Eu vou buscar, estou fazendo um teste, eu vou buscar o peso que eu cheguei quando eu estava tomando alavos de esteroides, sem alavos de esteroides e eu não faço reposição hormonal, pois é, eu não faço reposição hormonal aos 59, sabe por quê? Meu sistema totalmente desinflamado, meu testo lá em cima, nem vou dizer pra você aonde que está, não tem reclamação nenhuma de ninguém, pois é, eu quero dizer pra você o seguinte, que a coisa mais importante da sua vida, do seu sistema biológico, é a saúde que você está com relação à sua idade, isso quer dizer o quê? Que em qualquer idade você tem que estar bem, e se você estiver bem em qualquer idade, eu quero dizer pra você mais uma coisa que a galera não diz por aí, sabe qual é? A galera não diz por aí o seguinte, que depois de um certo nível, depois de uma certa queda, a testosterona para de cair se o seu sistema estiver bem, se o seu sistema estiver saudável. Eu já já vou treinar, estou agora, né, deu uma que sentia, estava falando, vou fazer um vídeo primeiro sobre a importância dos aminoácidos essenciais e se vale a pena você gastar uma grana com eles, mas antes eu quero dizer uma coisa pra você, se você está tomando um pré-treino normal, você está errado, vou explicar, você tem que procurar no seu pré-treino muito mais do que só uma coisinha pra você tomar antes de você treinar, você tem que procurar no seu pré-treino uma coisa essencial, o que é? Essa coisa essencial é um turbo na sua mente, justamente por causa disso é que você deve ficar ligado numa coisa, o seu pré-treino pode ter, e na minha opinião deve ter, no PEP e Fenebut, duas coisas absolutamente conectadas quando usadas corretamente, obviamente, se você fala de citrulina, ótimo, acetilsteína, essencial demais, por quê? Aumenta o seu nível de glutationa e ajuda o seu sistema a se prevenir contra todos os tipos de doença na área pulmonar, mas não é só isso, quando você junta glutationa produzida pela acetilsteína, junto com a vitamina C que você joga pra dentro, você acaba criando uma parede imunológica no seu sistema. Tem estudo pra isso, Rich? Tem! E eu quero convidar vocês, que são novos e aqueles que já estão no canal há muito tempo conosco, pra que você vá diretamente em a Bravo Publication e peça os PDFs e os e-books que são relacionados a isso, inclusive a importância da glutationa, da vitamina C, do N-acetilsteína e presta atenção, você não precisa comprar, aí que tá pegado, você não precisa comprar a glutationa, que é caríssima, você pode comprar acetilsteína nos lugares certos ou ter isso já onde? No seu pré-treino, adivinhou? Bom, pois é, eu convido você a avaliar os pré-treinos que nós temos, não compara com nada que você já viu por aí, porque eu prometo pra você, que quem começa com o nosso pré-treino, nunca mais compra outro. É a verdade, eu falo pra você o quê? Isso quer dizer que os outros são ruins? Não, isso quer dizer que o nosso é completasso em todos os sentidos, em 2023 você não pode ficar sem essa parte, beleza? Então vamos lá. O que são aminoácidos essenciais? São os aminoácidos que, obviamente, fazem uma proteína completa, qual é a proteína completa? Aquela, como por exemplo, carne e ovos, que tem os aminoácidos essenciais, obviamente, dentre os outros. Aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que você precisa jogar pra dentro, por quê? O seu corpo não faz os aminoácidos, ok? Ele não produz, então você precisa jogar pra dentro. Agora, de baixas situações de estresse, onde você está morrendo de fome e não tem o que comer, o seu corpo começa a ficar imaginativo, ou seja, ele começa a ficar uma arma de defesa pra que você sobreviva. Então ele começa a usar certos mecanismos pra usar aquilo que você tem no seu corpo como proteína, ok? E começar a quebrar aquilo pra transformar em aminoácidos que o seu corpo pode usar como energia. Agora, sem entrar nessa pegada, onde você não está comendo direito, ou você é doente, sem nada disso, o que acontece? Qual é o correto pra construir massa muscular em qualquer idade? Primeiro, você tem que estar desinflamado. E eu sempre dou risada. Quando a galera aí fora começa a falar sobre um monte de coisas, eu sempre vou dizer pra você o seguinte, você tem que dar uma checada se você não está inflamado. Se você estiver inflamado, nada que você fizer vai funcionar 100%. Faz sentido pra você? É a coisa seguinte, se você estiver com óleo ruim no seu carro, nada vai dar certo, nada vai funcionar muito legal. Então eu quero que você fique ligado numa coisa. É muito importante que você se lembre de que a sua, a sua inflamação, ela pode estar num nível tão alto que você pode estar metendo bom pra dentro e os resultados não estão sendo aqueles que você gostaria que fossem. aminoácidos essenciais são justamente isso, essenciais. E se você fala assim, mas vale a pena eu tomar isso do treino depois do treino? Existem estudos que dizem que sim, mas o fato não é esse. O fato que você tem que focar, não é no aminoácidos essenciais que você vai jogar pra dentro. O fato que você tem que focar é o seguinte, se você se alimenta corretamente, e corretamente eu digo, na frequência que você precisa se alimentar? Não. Então, no total de carga proteína que você precisa jogar pra dentro durante o dia, sim. E uma coisa, se você fosse usar aminoácidos essenciais pra complementar a sua dieta, no nível que você tem que complementar a sua dieta, ou seja, a quantidade de aminoácidos essenciais que você jogar pra dentro, você vai ficar quebrado praticamente sem grana. Por quê? Porque a quantidade é muito grande. O correto é você se fundamentar em uma nutrição balanceada e não é contar caloria, ok? Não é contar carga proteica, é você, eu, na minha opinião, depois de tudo que eu já tentei, o correto é você fazer o seguinte, é você pegar a sua situação atual e começar a comparar o que aconteceria se você, por exemplo, começasse a fazer o plano alimentar ou a dieta da época das cavernas, a dieta da época do gelo, que eu sempre falo sobre ela. Eu, com a minha idade, de tudo que eu já experimentei, tem mais de 1.100 vídeos aqui, eu não tenho dúvida alguma que a dieta carnivore modificada, que inclui leite, iogurte, mel, todas essas coisas, é absolutamente a melhor dieta para a construção de massa muscular e a redução de gordura, mas mais importante do que isso, na diminuição de qualquer inflamação que você pode ter no seu sistema. Existe ciência atrás disso? Com certeza. Existe um formato que você pode usar para dar certo e não gastar uma fortuna? Com certeza. Aonde você consegue essa informação? Você consegue essa informação conosco. Vai na Bravo Publication e pede isso, ok? Ou, mais ainda, visite a nossa lojinha e dê uma olhada que tem por lá. Uma coisa muito importante, você não mede a sua saúde com dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma olhada nos produtos. Olhando os produtos como um benefício de investimento na sua saúde. Por quê? Porque se você ficar doente, todo o resto vai de água abaixo. Toda a grana que você investiu em alimentação, em treino, em gente que te ajuda, tudo isso, falando de gente que ajuda, nós temos um time de treinamento também, ok? Tudo isso vai de água abaixo. Então, adiantou você ser sovina, mão de vaca, na sua saúde, na quantidade de coisas que você pode ter dentro de um pré-treino, que não é só pré-treino, que você pode tomar de manhã e antes de treinar. Então, se você treina de manhã, mais tarde também. Adiantou você fazer isso? Não. Aminóxias essenciais, só, na minha opinião, servem se você estiver altamente defasado na sua proteína. Agora, vou falar uma coisa para você. Sério. Ovo, leite, carne, moela, frango. Tem um monte, olha, eu tenho um vídeo, vou colocar o link aqui para você, que você pode olhar como se alimentar. Fiz recentemente, eu fiz um antigamente, também fiz um agora. Bater sua carga proteica sem gastar uma fortuna. Tem um monte de opções aí fora. Quem quer, faz. Quem não quer, fica reclamando da vida e gastando grana com aminóxias essenciais para justificar que é preguiçoso em fazer o trabalho que quer fazer. Essa é a verdade. Falando a verdade, eu digo para você a verdade no e cru. Agora, se você vende suplementos, eu entendo você defender o uso de aminóxias essenciais. Eu entendo. Você tem que vender o produto que você tem no seu estoque. Por outro lado, se você é o consumidor e você quer saber a ciência atrás disso, a ciência, eu acabei de falar para você, a melhor coisa que tem é uma nutrição. Você deve investir conhecimento nisso para que você adquira todas as bases científicas de 2023. Não a galera do século passado. Para de seguir a galera do século passado. De 2023, para que você possa ter em mãos todos os dados necessários para uma decisão inteligente. Beleza? Aminóxias essenciais valem a pena? Debaixo das condições que eu disse para você, absolutamente não. É jogar dinheiro fora. E se você é uma pessoa doente, você vai procurar um médico antes de tomar qualquer coisa. Beleza? É isso aí, galera. Ei, Armory Tvilela. Eu falo para você a verdade no e cru, do jeito que realmente é. E eu dei para você a ciência de 2023. Peace!